E aí galerinha, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a nova coleção dos girafas do filme Homem-Aranha sem voltar pra casa Vamos para o que interessa, vamos começar aqui agora mostrando as figurinhas que estão muito bonitas Olha só como está esse Homem-Aranha, então vamos ver ele de perto? Então ele tem alguns traços aqui na roupa dourados, ele fica bem bonito de costas, também tem outra arinha aqui nas costas dele Então olha aqui as articulações, dá pra girar o bracinho dele, o outro também, a cabecinha também e os pezinhos também Bem bacana né, e ele é todo borrachudo né, é produto de vinil Aqui ó Então vocês viram né, como esse bonequinho está bem legal, vou deixar ele aqui Agora vamos para o próximo, que é esse Homem-Aranha aqui, que ele está com aquela posição clássica né, toda vez que ele pôs no chão assim Ele é bem bonito né, então esse aqui ele é bonitinho porque ele está nessa posição né, aquela posição lá toda vez que o Homem-Aranha cai no chão né Mas olha só também, ele é a mesma coisa, ele é articulável também, ele é de vinil né, borrachudo Ele mexe os pezinhos também, dá pra girar os bracinhos né, e o outro também Tem a aranha assim que é bem pequenininha né, e a cabeça também, bem bonitinha né Prontinho, mais um, vamos deixar ele bem aqui, do ladinho do outro E agora eu vou para esse Homem-Aranha aqui, porque ele tem aquelas asinhas lá como se vai né, tipo aqueles esquilos lá voadores né, que se complaneando Ó, bem legal né, então vamos ver Esse aqui já é um pouquinho diferente né, ele tem essas membranas aqui, que é quando, que serve para ele planear né, enquanto ele está voando Não dá pra mexer os bracinhos né, porque estão colados aqui na membrana Também não dá pra mexer os pezinhos, a única coisa que dá pra girar aqui é a cabeça né Aqui de costas, tem essa aranha branca né Nossa, ele é bem bacana né Deixei aqui e vou mostrar o último da coleção né Porque essa coleção tem um total de quatro Homem-Aranhas né Eu acho que deveriam ter colocado os outros personagens né Mas está bem bonita a coleção E esse aqui é um Homem-Aranha bem diferente dos outros né Porque enquanto os outros são vermelhinhos, todos originais né, digamos assim Esse aqui é como se ele estivesse infectado pelo Venom né Mas ele não está infectado pelo Venom, porque vocês estão vendo esses risquinhos amarelos né Eu vi essa roupa aqui no trailer, mas eu não achei que ele esteja infectado pelo Venom né Então vamos ver ele de perto Esse aqui é bem diferente dos outros né, porque ele é todo preto E com detalhes dourados né, olha de costas Até aranha dourada E as mãozinhas dele né, tem ele naquela fórmula quando ele quer lançar as teias né E os peizinhos aqui não dão pra girar Os braços dão pra girar sim E a cabeça também E aqui no peito dele o emblema parece um alvo né Enfim né, eu gostei muito dessa coleção, é bem bonitinha né Os Homem-Aranha aqui E esse aqui tá com, ele também fica naquela, né Ele, as mãos dele estão naquele jeito lá toda vez que ele vai soltar a teia né Assim ó Bom, então foi isso gente, espero que vocês tenham gostado De toda essa coleção aqui do Girafas do filme Homem-Aranha sem voltar pra casa E não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo E tchau